Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gickman, sou colega psiquiatra. Hoje foi o último dia do Congresso Brasileiro de Psiquiatria que ocorreu no Rio de Janeiro, agora chegando em casa, fazendo o highlight resumido do quarto e último dia. Os meus agradecimentos hoje vão para a Ulisseia Poncioni, a Thaessa Daulis Gonçalves Silva, a Neuzilor Lobato Rodrigues, a Ana Cristina Risato, a Paula Lopes Fernandes, a Júlia Diniz Grossi, a Isabela Pina e o Flávio Fagundes. Então, o dia de hoje contou com alguns temas bastante interessantes. Vamos começar pela aula de antidepressivos glutamatérgicos. Professor Del Porto, professor Ascioli, lembrando o seguinte, que o glutamato é o neurotransmissor mais amplamente difundido no sistema nervoso central, mas que em doses altas ele pode ter a sua neurotoxicidade ativada, que não se deve associar a ketamina, ao naltrexone e nem a lamotrigina, que eles parecem reduzir o efeito da droga, do efeito antidepressivo. A ketamina, ela consegue restaurar as vesículas cináticas duas horas depois da administração, isso já é bastante demonstrado muito em modelos animais, vários estudos mostrando isso, que os respondedores de ketamina mostraram um aumento de BDNF e, consequentemente, um aumento da neuroplasticidade neuronal. E isso restauraria a sua função neurotrófica. A maioria dos estudos mostra doses IV, 0,5 miligramas por quilos, mas pode ser IM, intramuscular, vioral ou intranasal. Viose seria o grande problema porque ele vai ter uma extensa primeira passagem no fígado, então a metabolização você teria que usar uma dose maior. Sublingual, a concentração também é errática. Subcustânea, trazida aqui principalmente pelo professor Ascioli, é o professor que tem a maior experiência hoje no Brasil em relação a isso. Intranasal parece ser bastante promissor, pode ser útil tanto na depressão unipolar quanto na depressão bipolar, não parece estar associado com episódios de virada maníacas. O combate das ideias suicidas já se faz sentir em horas, em comparação com o placebo já numa única aplicação, e esse efeito tende a durar por sete dias. No início, os protocolos, a maioria são duas vezes por semana. A ketamina tem uma ação anti-inflamatória. Em alguns locais dos Estados Unidos já está sendo usada, inclusive na sala de emergência, para o tratamento de ação suicida. Não houve relatos de dependência química à ketamina, muito diferente da ketamina recreativa que se usa em reibis, desidratada no micro-ondas. É outro departamento, são outras doses, são outros efeitos que se esperam dessas duas modalidades. A atenuação das ruminações acontece, a gente não sabe se isso é o efeito no toque transitório ou não. Os inibidores seletivos podem agravar muitas vezes a anedonia, na medida que eles vão reduzir o tônus dopaminérgico, por feedback. E a ketamina aumentaria a reatividade da amígdala, melhorando a anedonia também. No Brasil, a gente só tem a esquetamina, que seria esse isômero S, então lembrar que a gente tem o R e tem o S. No Brasil, tem a dextroquetamina e a esquetamina, que está vindo agora no seu modelo intranasal no ano que vem. Comparado à via venosa, muscular e subcutânea, a subcutânea foi superior, seguida pela venosa na aula do professor Asciola. Você mantém duas horas de observação, porque pode haver náuseas, sintomas dissociativos, tachicardia e aumento da PA. Quem quiser, tem um vídeo do BIP no YouTube sobre ketamina, sobre toda a mecanização de ketamina, bem interessante, adaptado do Instituto do Professor Stahl. Pode ser mantido por até um ano em aplicações quinzenais, um puff em cada narina e a partir da terceira semana pode ser feito um terceiro puff nos modelos intranasais. Estudos com seis infusões em doses crescentes até um miligrama por quilo. Se hipertenso, usar e estabilizar a pressão arterial antes. Não altera a saturação. A náusea teria um pique em 45 minutos. Os estados dissociativos em 30 minutos. Poderia ser usado bem de azepínico para atenuar esses estados dissociativos. A dose alta anestésica de ketamina não trata a depressão. Então, no ECT, eles nunca fazem ketamina, eles acabam fazendo propofol. Na aula de pânico do Alfredo, mostrando que a angústia teria uma conotação mais física do que a ansiedade, que é mais psicológica e cognitiva. O início dos sintomas em torno dos 27, 28 anos, mas o diagnóstico feito aos 33 anos, isso na época lá de 1996, atualmente os sintomas se iniciam mais precocemente. A comorbidade frequente com TOC e com outros quadros, como fobia social, outros quadros psiquiátricos. É o mais herdável dos transtornos de ansiedade, seria exatamente o pânico. No outro aula, as mulheres abusadas na infância têm no mais do que o dobro de probabilidade desenvolver transtorno de ansiedade do que as não abusadas. O abuso infantil seria um fator de risco isolado para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Ele indica tratar a primeira comorbidade, por exemplo, o abuso de substâncias, para depois a gente se ater ao tratamento da doença. Transtorno do pânico e agorofobia são cinco vezes mais comuns em gêmeos monozigóticos do que dizigóticos, mostrando uma questão genética bastante interessante. Quase metade dos pacientes com pré-cordialgia, em vez de investigação cardiológica, eles têm, 50% deles sofrem de pânico. Um terço dos pacientes com síndrome do intestino irritável têm pânico, mostrando essa correlação. Os homens com transtorno fóbico teriam três vezes mais chances de ter uma doença coronariana fatal. O excesso de tono simpático faria com que os homens fóbicos tivessem uma menor resposta vagal fisiológica e uma maior chance de arritmias malignas. Então, bastante interessante esses relatos. Na aula do professor sobre sintomas psicóticos, foi bastante interessante porque se mostrou o seguinte. O Alessandro Locke, ele falou, ele defendeu essa ideia de que a esquizofrenia não deveria ser um protótipo, uma doença prototípica da psicose, porque a psicose, sendo entendida como delírios e alucinações de fato, seria classificado mais pelas alterações cognitivas e sintomas negativos. Porque ele acha que se colocamos todas as psicoses num bolo só, o que reduziria a validade diagnóstica, que o tratamento também aumentaria o estigma por associar a psicose coisas aberrantes. Aí a gente fala dos atiradores, dos filmes com tema psicótico, etc. Ao diagnóstico de esquizofrenia, isso não seria uma correlação direta. Então, isso seria um dado importante para a gente relembrar. Hoje teve mais algumas aulas interessantes depressão e demência, mostrando a importância da gente fazer o diagnóstico, aproveitando observações, os pontos principais, que de depressão seria uma condição frequente em todos os tipos de demência. Isso impactaria diretamente em qualidade de vida, tanto para pacientes quanto para cuidadores. A gente tem que avaliar se os sintomas melhoram com intervenções psicossociais ou se existem outras comorbidades que estão contribuindo para o problema. O uso de antidepressivos em pacientes com humor deprimido persistente e clinicamente significativo é indicado. Inibidores de recaptação de serotonina seriam preferidos pela tolerabilidade. E aí teriam que acompanhar esses pacientes de perto. Isso foi uma aula bem interessante da doutora Maria Alice sobre espiritualidade, crença, genome e adição. Foi visto que pela neurociência a adição é entendida como uma deficiência no setor de recompensa e estresse. Então seriam as regiões estreato frontal e teriam regiões dopaminérgicas e gabaérgicas. A sugestão é que os genes que controlam essa via são polimórficos e tenderiam a uma maior vulnerabilidade a essa falha dessa cascata. Que a espiritualidade poderia ser similar à circuitaria neural do sistema de recompensa e que os 12 passos alcoólicos anônimos poderiam ser comparáveis aos steps da terapia cognitivo-comportamental. Então esse é o sonamento da automotivação. Eles trariam conteúdo com outras nomenclaturas, outros nomes, mas que poderemos entender com uma similaridade eficaz também no envolvimento das pessoas com problema de adição. Então eu acho que com isso a gente aborda os principais highlights do dia de hoje. Agradeço muito a ajuda de todos os que durante esses quatro dias de congresso me ajudaram a realizar essa tarefa hercúlea de tentar sintetizar o que os titãs da psiquiatria brasileira falaram com tanta propriedade em poucos minutos para levar essas mensagens chaves para casa. Eu agradeço a atenção de vocês e lembrem que existe do primeiro, do segundo e do terceiro dia além do dia de hoje. Fica aqui o meu abraço, muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.